Eu canto Aleluia, Aleluia, Rosana Fernando Luiz Guiçamu Você é homem grande, homem batalhador Deus te abençoe, continua com esse coração Coração acolhedora Oh meu Senhor, oh Senhor Agradecemos, agradecemos Pela e benção E a vida que nos tem Oh meu Senhor Oh Senhor Agradecemos Pela e benção Pela e benção E a vida que nos tem Sou filho de um pobre, um sem ninguém Só pra crescer, precisa de alguém E Deus deu bênção e um coração De amor E acolhedor Com tanta batalha Ele venceu Meditando, orando, olhando lá pro céu Deus ouviu As nossas orações Amor e choro E tanta decepção Ele não desistiu Remaneceu na fé Oh meu Senhor Oh Senhor Agradecemos Bela e benção Bela e benção E a vida que nos tem Deus ouviu Deus ouviu E lhe respondeu Sem mais demora E abençoou Sou homem formado E batalhador Agradeço a Deus Irmão Fernando Com cuidado que me deu Como filho teu Não tenho mais nada pra te dar Agradecer Com pena a Deus Me dê essa linda canção Canto wasana Canto wasana Canto wasana Aleluia Canto wasana Oh meu Senhor Oh Senhor Agradecemos Agradecemos Bela e benção Bela e benção E a vida que nos tem Oh meu Senhor Oh meu Senhor E agradecemos E agradecemos Bela e benção Bela e benção E a vida que nos tem Eu canto Aleluia Aleluia Hosana Eu canto Aleluia Aleluia Hosana Eu canto Aleluia 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 Hosana Eu canto aleluia, aleluia, oh sana 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 Eu canto aleluia, aleluia, oh sana